Hoje eu estou aqui no meu espaço Namorar Mais Por Menos, que eu fiz junto com a Bruna e a Andressa, que são designers, e também com a Noni e a Bruna, que são arquitetas, para falar sobre as bancadas de porcelanato. Quando a gente propõe para o cliente para colocar essas bancadas nos seus projetos, ele fica com um pouco de receio com essa aparência, que pode ser feito com todo tipo de formato, com todo tipo de porcelanato, então tem três trabalhos no nosso espaço, feitos em porcelanataria, que eu vou mostrar para você, que é a bancada da cozinha, a bancada do banheiro e o nicho da lareira. Antes de ir para o vídeo, já aproveita, se inscreve no canal e não esquece de deixar o seu like. Então, hoje eu vou mostrar sobre as bancadas de porcelanato aqui do nosso espaço. Então, vocês podem estar vendo que essa bancada, ela é executada em porcelanato, que é o mesmo do piso, tá? Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, é o seguinte, as pessoas quando falam da bancada de porcelanato, elas falam mal da... ou ficam com receio que fique aquela emenda do porcelanato. E dá para ver que ela fica, ó, super imperceptível, tá? Seria também uma emenda que teria num material como mármore. E pode ver que aqui, ó, usado no mesmo tom do piso, ele deu uma unidade visual. Outra bancada que chama bastante atenção aqui no apartamento é essa bancada aqui da Ilha da Cozinha, feita em porcelanato acetinado, no concreto, tá? 84 por 84. Ela ficou com duas emendas, ó. Mas eu vou, deixa eu afastar aqui para você poder visualizar que ela ficou bem imperceptível, ó. E até com aparência de décton, né? Outra coisa ali que a gente tem, ó, é a lareira, tá? A lareira também executada no porcelanato, tá? O nicho. Também, ó, esse é outro porcelanato, tá? Que tem... que também é acetinado. Então, ele não tem aquela aparência do bolido, tá? Mas também ele fica com a aparência de um material mais nobre, mais caro, com o valor mais em conta, né? Que a gente consegue estar agregando aí nos projetos, né? Então, você consegue ter uma aparência de uma coisa mais sofisticada com o valor mais acessível. Para finalizar, ó, também, esse nicho, ó, deixa eu dar uma afastada da bancada da cozinha, que também é no porcelanato, no mesmo do... da ilha, ó. E também, se for, deixa eu chegar mais pertinho. Tem a emenda bem no meio, mas dá para ver que a emenda fica, tipo, super interessante. Não fica chamativa. E também, volto a dizer, muitas vezes, se fosse num material, ou num mármore, ou num granito, muitas vezes a gente teria essa questão de ter a emenda também. Então, gostou desse vídeo? Tem uma playlist completa aqui, da Morar Mais Por Menos, que você vai poder ver aqui no canal. Que foi feita desde a parte de obra daqui do espaço, passou pela inauguração, pelo conceito, tá? E aproveita e já assiste e não esquece de deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.